Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada Quando olhei seu celular, vi a mensagem de alguém Te chamando de meu bem Seus olhos se encheram de lágrimas E agora eu tô no beco sem saída Porque eu te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei que aqui se faz, aqui se paga Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver Você chora me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Você acabou de me perder